Eu acho que o Rally Vinho da Madeira é a grande manifestação desportiva dos madeirenses, pelo número de pessoas envolvidas, quer na organização, quer na cobertura em termos de comunicação social, quer sobretudo dos populares que um pouco por toda a ilha vão para a estrada ver, passar os carros e ver o nosso Rally e portanto já faz parte obviamente de um conjunto de festas que a Madeira tem, mas do ponto de vista desportivo trata-se da maior manifestação desportiva que se realiza na região e pese embora os tempos serem difíceis, os tempos de pandemia, os tempos de distanciamento social, não vai deixar de haver com certeza festa no asfalto na Madeira. Música